A paz do Senhor, todos vocês, que Jesus vos abençoe com sua infinita graça e misericórdia. Hoje nós vamos cramar o Senhor, pedir ao Senhor bênçãos, vitórias, livramento. Hoje nós vamos orar em favor dos casais, nós vamos orar em favor da vida sentimental. Quantas pessoas, irmãos, são infeliz na vida sentimental. E hoje nós vamos orar por essas pessoas que estão enfrentando lutas, dificuldades na sua vida conjugal. Nós vamos orar por essas pessoas que nós estamos bem, irmãos, abençoados na nossa vida conjugal, nosso casamento. Mas tem muitas pessoas que estão passando, irmãos, por um período difícil. E nós temos que cramar Deus por eles, amém? Vamos buscar. Glorioso Deus, poderoso Pai, Senhor Jesus. Nesse momento, Senhor, eu estou de joelho drobado, Papai. Estou orando, Senhor, em favor das vidas, Senhor, das famílias. Esta oração é especial, Senhor, para os casais. É, Senhor, é especial aqueles que estão passando lutas por sua vida sentimental. Já relacionou com tantas pessoas, Senhor, e ainda até hoje, Papai, não tem uma vida sentimental abençoada. Uma vida conjugal abençoada, porque está sozinho, está sozinha. Vai operando, meu Salvador Jesus. Arrancando, Senhor, todo tropeço, todo impedimento. Essa pessoa que está sendo vítima, Senhor, de obras de bruxaria, de macumbaria. Ah, Senhor, vai repreendendo, meu Pai. Porque tem pessoas ruins, pessoas malignas. Que, Senhor, faz esse tipo de coisa para ver o casamento destruído. Para ver aquela família separada. E é aqui, Senhor, que nós entramos, Papai. Em ação, cramando, orando, buscando, pedindo, Senhor, para que o Senhor quebre, destroa essa obra do inimigo, do cão. Esse inferno que está, Senhor, sobre essa casa. Oh, Deus, essa pessoa que está passando por um período terrível no seu casamento. No seu relacionamento. Queima, meu Pai, o embaraço. Queima o impedimento. Sai, Satanás, de dentro desse casamento. Pomba gira que levantou com falsidade na vida dessa mulher. Dizendo que é a melhor amiga dela. Ah, Jesus, queima ele, meu Pai. Queima, Jesus. Essa pomba gira que entrou na vida desse homem. E aproximou do seu melhor amigo. Só para tomar a esposa dele. Ah, Satanás, Jesus está te vendo. Ele vai te queimar agora com a espada de fogo. Vai te cortar ao meio. E vai te jogar nas profundezas do inferno. De onde tu tem que ficar. Em nome de Jesus Cristo. Sai de dentro desse lar. Pega suas tralhas, Satanás. Abandona essa casa, essa família. Abandona esse lar, esse casamento, esse relacionamento. Abençoa, Jesus. Estes jovens que estão namorando, meu Pai. Já tem um ano, dois anos e até agora nada. Não tomaram a decisão. Senhor, mostra para eles que isso não é brincadeira. Isso é sério. O casamento é algo para a vida inteira. Casamento é um só. Por isso, prepara, Senhor, a mulher certa para esse homem. Prepara o homem certo para essa mulher, Senhor. Para que não venha, meu Deus, casar em dúvida. Meu Jesus, que venha casar amando um ao outro. Amor fraternal verdadeiro. Jesus opera onde há fracasso, dentro desse casamento. Onde, meu Pai, essa pessoa, dia após dia, está vendo tudo acabar. Já, Senhor, estão procurando divórcio. Quem vai sair, quem vai divorciar dessas pessoas é o ser, Satanás. É que essas pessoas vão ser livres para amar um ao outro. Vai ser livres para ter paz e alegria dentro dos seus corações. Sai, perturbação. Essa pessoa que já não aguenta mais nem olhar um no rosto do outro. Porque já sente nojo, aflição, desprezo. É o ser, Satanás. Jesus te passa a espada agora. Sai dessa casa. Sai dessa vida. Em nome de Jesus. Vai perder suas forças. Vai perder suas forças, Satanás. Você que entrou dentro dessa casa, por meio de uma peça de roupa. Queima ele, Jesus. Queima ele, Jesus. Dá o livramento, meu Deus. Vai repreendendo agora. Não é para ficar, não, Satanás. Não é para deixar seu dedo aí, não. Jesus vai te queimar agora. Jesus, tira agora esse adepto de Satanás de dentro da vida dessa pessoa. Essa pessoa que chegou com jeitinho, meu pai. Com tanto carinho, com tanto amor, mas é falsidade de Satanás. Não adianta não, Satanás. Jesus te repreende agora em nome do meu Jesus. O meu Senhor ama o lar. Família. Meu Jesus ama uma família abençoada. Unida. Amorosa. Mas no nome de Jesus Cristo. Essa família que está em pé de guerra. Está em briga, contenda, dissensão. Jesus queima. Queima. Fecha, Senhor. Essas brechas. Porque talvez essa mulher não vigiou e abriu brecha. É, talvez foi esse homem, meu pai, que abriu brecha e o diabo entrou. Ele gostou. Ele está achando o bom, Senhor. Põe intriga, dissensão. Ver um chorando para um canto, o outro magoado. As crianças chorando. Satanás está achando o bom. Está batendo palma. Jesus queima ele, Jesus. Queima ele, Jesus. Ah, Senhor, é muito importante uma família, papai. Jesus. Muitos não têm prezado, Senhor. Oh, Deus, a oração em favor do lar, da família. Estão se esquecendo, meu pai. Oh, rica, la basu, be de canta, la basturianda, la mastéria. Ah, Jesus. Tu conhece a nossa força, a nossa fé. No tempo, Senhor de Deus. No tempo antigo. Papai, uma mulher que não gerava filho. Era para a sociedade inútil. Era uma mulher, Senhor, que não tinha consideração. O povo desconsiderava. Porque a mulher tinha que dar vários filhos ao seu esposo para ter uma família grande. Uma família unida, abençoada. Oh, glória. Oh, glória. A família de Deus. Oh, meu Deus. Toca no coração de pessoas para ouvir esta oração, orar comigo. Toca no coração deste irmão, papai, que esfriou o seu amor pela sua esposa. Porque agora, Jesus, os anos veem, a experiência veem. Essa experiência, Senhor, de vida. Está, Senhor, mudando, meu pai, a pele. Está mudando a cor do cabelo. Mas agora, esse homem já não está querendo mais. Já está querendo, Senhor, se aventurar lá fora. É porque o inimigo está pondo na mente dele, na cabeça dele. É, satanás, que está trabalhando na mente desta mulher. Que o homem agora está incapaz. Está isso, está aquilo. Porque esforça tanto no trabalho para trazer o pão para casa. A idade chegou, a experiência chegou. Jesus, em nome do Senhor, eu não aceito que o satanás destrua, Senhor, esse lar. Oh, Deus, de 15, 20 e tantos anos de casamento. E agora, o diabo quer, Senhor, desmoronar essa caça. Alabasteca, alamandai. Queima, Jesus. Queima ele, Jesus. Essas criancinhas estão tão novas, Jesus. E esse homem não tem juízo na cabeça. Está querendo abandonar a esposa com as criancinhas, tudo nova. Queima, Jesus. Queima, Jesus. Queima, Jesus. É hoje a sua derrota, satanás. Em nome de Jesus Cristo, essa família vai brilhar. Esse lar vai ser restituído. Ainda para Deus tem solução. Esse vaso que foi quebrado. Esses pedaços que foram espalhados. Para Jesus ainda tem solução. Porque ele é o Deus do impossível. Ainda há solução para este lar. Para esta casa. Para esta família. Porque o meu Jesus, ele faz milagre. Ele castorimicandarai. Vai operando, Jesus. Pega, Jesus. Essa pessoa, papai, que está chorando. Que está humilhada, derrotada. Senhor, exalta ela. Exalta essa pessoa, Jesus. Exalta, Senhor. Exalta. Estão sendo caluniado, injuriado. Papai, por algo que não fez. Não cometeu. Mas o inimigo se levantou com mentiras. Com calúnia. E agora esse homem está suspeitando, Senhor. Algo desta mulher. Essa mulher, Senhor, está duvidando das palavras do teu esposo. Porque entrou o inimigo no meio com fofoca, com mentira. E agora, Senhor, desbalanceou, desestabilizou esse lar. Jesus, põe tuas mãos, Senhor. Esse lar não está em areia, não. Está na rocha. Mas o diabo quer enganar eles. O diabo quer distrair eles para tomar a bênção, Jesus. Jesus, não deixa não, papai. Não deixa não, meu Jesus. Senhor, une esses corações em um só, Senhor. Une esses corações em um só, papai. Para que esse lar seja um espelho. Sirva de testemunho. Para que o povo venha ver. Há um Deus que opera. Há um Deus que muda. Há um Deus que transforma. Senhor, esse homem que não importa mais com sua esposa. Agora prefere ficar bebendo nos botecos, nos bares. É, Senhor, essa mulher que já não dá mais importância para o teu esposo. Porque agora a vida dela, Senhor, é o Facebook, é o Instagram. É, Senhor, essas coisas da internet. Queima ele, Jesus. Esse inimigo está pondo separação entre esse homem e essa mulher, papai. Queima ele, Jesus. Queima, meu Jesus. Queima. Faça essa família brilhar, papai. Nós estamos vivendo tempos difíceis. As oportunidades do mundo, Senhor, são grandes. As coisas que o satanás tem preparado para o povo, Senhor. Encanta o coração deles. Distrai a mente, Senhor. Rouba os seus olhares. Mas lá no fundo está a morte esperando, Senhor. Ah, Senhor, quantas pessoas estão tomando decisões precipitadas. Estão agindo, errando, Senhor. Mas não quer conserto. Não querem consertar, Senhor. Prefere sair de casa do que, Senhor, pedir um perdão. Se humilhar, Senhor. Esmulece esse coração endurecido. Esmulece esse coração de pedra. Quebra esmulsa essa pedra, Jesus. Faz a obra, meu Pai. Eu te louvo porque eu creio no resultado da oração do justo. E não estou só eu orando, papai. Mas eu tenho certeza que os demais irmãos estarão orando comigo. Para que Jesus entre na sua casa. E cada dia mais que o seu casamento que está bonito, está brilhando, florescendo. Continue. Continue os anos vindo com alegria, com paz e amor. Ah, Senhor Deus. Faz a diferença, meu Senhor. Eu te louvo. Eu te glorifico por esses minutos de oração. Senhor, trabalha no oculto e no escondido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja sobre vossas vidas. Fiquem todos com Deus. Deixe aí o seu joinha, o seu like. Para ajudar a divulgação deste canal. Que Deus abençoe.